Bom, a gente está na Delegacia da Polícia Civil, o pessoal está finalizando já a perícia técnica, né? Os peritos do ITEP estão aqui nesse momento no veículo de placa NNX 2244. Como noticiamos já no nosso blog, na TV, esse carro foi o veículo, foi encontrado o corpo da estudante universitária da cidade de Currais Novos. Os peritos se encontram ainda aqui, realizando ainda o trabalho de perícia no veículo. A perícia técnica que é importante com relação à questão das impressões digitais e outras informações que podem ser importantes para, digamos, a elucidação de um possível crime, né? De um possível crime, aí onde entra a perícia técnica por parte do Instituto Técnico e Científico de Polícia ITEP aqui da cidade de Caipto. O pessoal está concluindo já a perícia, um documento, um laudo, né? Que deverá sair nos próximos dias e com base nesse laudo, a autoridade policial, ela se baseia nas investigações. E olha só o pessoal aí ainda já concluindo realmente as últimas informações no veículo. Que, repito, infelizmente foi encontrado aí o corpo da estudante universitária na manhã de hoje, no antigo, antiga Casa de Eventos, lá na Bodeguita, próximo das áreas central aqui da cidade de Caipto. E a gente faz esse flagrante aqui do nosso blog, do nosso programa TV aí, para mostrar o pessoal realizando essa perícia no veículo, né? O delegado disse, inclusive, de plantão a nossa reportagem, que a princípio não há indícios de violência no corpo encontrado. Mas o médico legista solicitou uma bateria de exames no corpo da estudante e esses exames irão falar, né? Irão dizer alguma coisa. E esses exames irão dizer alguma coisa que a justiça, a polícia vai querer saber realmente. E aí a gente faz esse registro aqui em frente à delegacia da polícia civil aqui na cidade de Caicó, exatamente aí com o exato momento aí da perícia do veículo Kia, de placa NNX 2244, que foi encontrado o corpo da jovem estudante de 22 anos de idade. É aguardar, portanto, os próximos acontecimentos. Reportagem Cardoso Silva. Tchau. Tchau.